E aí galera, tudo certo? É o seguinte, esse não é um vídeo regular do canal, hoje é uma data muito especial pra mim e pra Flavinha, ela não tá comigo aqui hoje porque ela não sabe do vídeo. Hoje eu e ela a gente tá completando 12 anos juntos e como o canal também faz parte da nossa história, eu decidi compartilhar aqui pra que ela possa ver e também pra vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história. 10 de janeiro de 2009, dia do nosso primeiro sim, na sua formatura. E aí a aventura começou, né? Eu ganhei um cunhado, eu ganhei uma sogra, eu ganhei um sogro, a gente arrumou um cantinho pra gente morar, a gente adotou a Hannah e ela cresceu. A gente teve trilha de jipe, trilha sem jipe, a gente fez rapel, a gente acampou com barraca, a gente acampou sem barraca, a gente casou no civil e comprou a nossa própria casinha, a gente já teve dinheiro, a gente já passou uns perrengues, você já me deu tiro, a gente já foi pra Argentina, já fomos pra Foz, a gente já jantou em lugar chique e já almoçamos em lugar sem preço. A gente já comeu paleta mexicana no México, a nossa casa sempre teve cheia de muitos, 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 muitos amigos, porque a gente tava sempre inventando alguma coisa pra fazer com essa galera, né? Ah, e teve o nosso casamento no religioso também, lá em Bento Gonçalves, a noiva mais linda do mundo. E lógico, a gente jogou Pokémon também durante o casamento. A gente adotou mais uma vez e cuidamos dela o melhor possível, a gente me formou, a gente cuidou dos filhos dos outros enquanto a gente planejava os nossos, a gente já morou com amigos, a gente teve várias e várias aventuras em lugares diferentes com todo mundo, em momentos muito importantes, até que a gente decidiu dar mais um passo. A gente chorou junto quando a gente viu a nossa casa sem os móveis que deu tanto trabalho pra comprar em nossa história, né? Mas a gente veio. Uma nova aventura no Canadá. E se tem uma coisa que eu sempre quis todos esses anos, é isso. Esse seu sorriso tão resplandecente que deixa meu coração alegre. Porque amar não é sobre você mesmo, é sobre você encontrar felicidade no sorriso de outra pessoa e eu te amo.